Luke, eu tentei ligar três vezes. Cadê você? Você ligou pro Luke? Deixe uma mensagem. Tá bom. Eu postei uma das músicas do meu show no festival de Oceanside e ela foi colocada na playlist de viagens e agora tem mais de 200 mil reproduções. Luke, a música que você pode ou não ter influenciado tá viralizando. Alô? Senhora, tô ligando porque o seu marido se feriu em ação. Ele será transferido da Alemanha pro centro médico naval em Santiago. Posso te ajudar? Eu tô procurando o Jacob Moran. Por acaso o irmão do Luke tá aqui? É importante. Só o pai do Luke. O que ele fez? Luke se feriu em combate. Eu não sabia que ele tinha se alistado. Eu... eu sinto muito. Por que ligaram pra você? A gente é casado. Oi. Ah, meu Deus. Podíamos ter perdido você. Oi, amor. Oi. Eu sinto muito, amor. Nunca pensei que ia te ver na marinha. E soube que vai ganhar um coração púrpura. Você teria falado que é outra coisa que eu não pensei direito. Espero ter a chance de provar que você tá errado. Doutor, ele vai poder correr de novo. Me ajuda a relaxar, sabe? Eu quero ver você andar primeiro. Depois conversamos sobre correr. Vem. Vamos dar o tempo pra eles. Sim, senhor. Vamos. Valeu. No que você tava pensando? A gente tá ferrado. Eu falei que ele é policial militar. Mas se esqueceu de falar que o seu pai e o seu irmão têm o mesmo nome, Luke. Vamos só... nos divorciar e eles nunca mais vão me ver. Não, 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 não. Ele já não confia em mim. Ele tá de olho na gente. A gente tem que continuar fingindo por uns dois meses até eu voltar a andar. Vamos morar juntos só até eu terminar a fisioterapia intensiva e aí a gente vai estar seguro, tá? O Frank vai chorar ou rir quando souber disso. O Frank, ele... Na mesma missão que eu, ele... Ele não resistiu, Cassie. Ele... Eu sinto muito. Eu... Não posso ficar aqui. Hã? Você corre também, é? É gel de glicose. Foi por isso que a gente casou. Ah, e falando nisso, nossa noite de casamento foi memorável, mas a gente vai estabelecer limites aqui. Eu... Fico no sofá. Acho que tem um resto de comida tailandesa na geladeira. Ah, e só pra avisar, eu não vou ficar... Você tá surtando. Agora a gente vai morar junto com o seu pai entrando no meu apartamento, julgando se eu passei no teste de esposa? Ah, bom, desculpa se a minha lesão é inconveniente pra você. Tipo, queria mesmo que fosse eu quem cuidasse de você agora? Não, 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 você não vai cuidar de mim. Para, não. Mas você tá morando comigo. Pra não ir pra corte marcial. Vamos superar isso. Ótimo. Voltou cedo. É? Tá, olha, eu tô quase acabando. Sem pressa. Já tá muito melhor. Devagar e sempre. Aí, Jake, arranjou um cachorro? É pra você. O nome dela é Pichas, porque ela é da Georgia. A gente leu que cachorros podem ser muito úteis pra caras como você se curando de lesões como a sua. Eu não preciso de vocês armando pelas minhas costas. Que pena. Porque é bom pra você. Eu não preciso da sua pena, tá bom? Vai se ferrar. Olha, às vezes você pode aceitar ajuda. O que é isso, Luke? A Pichas entende. Tá, eu fico com ela. Meu Deus. Você tá andando. Trouxe taco até pra cachorra. Você consertou a maçaneta? Uhum. Valeu, eu acho. Sabe que pode deixar um cara te ajudar e ainda ser feminista, né? Talvez eu não precise do caos de alguém tendo o meu coração ou sei lá. É por isso que a gente não daria certo. Você não acredita no amor. Uau. Eu não sabia que psicologia fazia parte do treinamento básico. Um treinamento não é nada básico. Ah é, eu vi os filmes. Eu fiz o dever de casa. Que tipo de louco não põe pimenta? Vocês, flocos de neve, só sabem julgar. Atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Eu repito, atenção, atenção e atenção daqui pra frente são só os meus comentários. Portanto, quem quiser as três histórias sem as três nos comentários, é muito simples. Interrompa o vídeo por aqui. Espero gostar da próxima parte e assista os primeiros minutos da próxima parte. Tão simples quanto isso. Olha só que legal, né? Obrigada de nada. Hello, YouTube. Olá, queridos. Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Engrandecemos o nome do Senhor porque Ele é bom o tempo todo. Amém? Queridos, pra quem sabe ler já leu. Pra quem não sabe ler com carinho e com respeito, eu explico. Eu estou a dizer que é a continuação da parte 4, está na parte 5, que eu vou postar amanhã aqui no canal. Se Deus assim me permitir, tá bom? Então, fique atento que eu não ativou o sininho ativo pra não perder nada. Let's go. Amado de Jesus, antes de eu começar a comentar sobre a parte 4 em si, eu gostaria de explicar como é que as coisas funcionam aqui no canal. As histórias geralmente ficam nos primeiros minutos e os comentários ficam nos últimos minutos. Então, quem quiser as 3 histórias sem os comentários, é só se focar nos primeiros minutos. Assista os primeiros minutos de cada parte. E aí, quando eu começar a falar, quando a minha intro aparecer, por favor, sintam-se livres pra sair do vídeo e assistir os primeiros minutos da parte seguinte. E assim sucessivamente. Pra as pessoas que dizem que eu falo muito, falo muito e vou continuar falando muito. Porque, como eu disse, eu falo no final do vídeo. Então, se eu falo muito ou pouco, é irrelevante, porque vocês podem perfeitamente não me assistir. Uma vez que eu falo, depois que os primeiros minutos da história terminam, tá? Lembrando também que os primeiros minutos são todos muito bem certos. Muito bem organizados. Não é porque são curtos que estão de cabeça pra baixo. Não. E pra compensar o fato deles serem curtos, eu posto 4 vídeos por dia. Pois é, vocês me viram perfeitamente bem lindos. São 4 vídeos por dia, então foque-se nisso, tá bom? Ative o sininho pra receberem as notificações todas certas. Porque, às vezes, eu posto 4 vídeos e vocês não recebem 4 notificações. Então, mostre aí o YouTube que vocês gostam da história, que vocês gostam do canal. Pra ele passar a vos notificar. Ah, mas eu não gosto. Tá tudo bem. Quem não gosta, pode procurar outras histórias, outros canais que não tem problema nenhum. Tá bom, lindos? Aqui neste canal, a gente só não gosta de falta de respeito, tá? Obrigada de nada. E, pessoal, eu faço questão de explicar tudo isto em cada vídeo. Porque eu creio no nome de Jesus. Que está chegando gente nova aqui no canal. Inclusive, sejam muito bem-vindos, novatos. Muito obrigada por toda a força. Muito obrigada por todo o apoio. Que Deus vos abençoe. E eu espero muito que vocês gostem do canal. Que vocês gostem também das histórias, tá bom? É isso aí. Outra coisa que eu queria falar... Eu queria falar o quê? Eu sou muito esquecida e atrapalhada. Porque eu penso em um milhão de coisas ao mesmo tempo, pessoal. Mas uma coisa que eu queria falar, sigam-me no Instagram. O link está aqui na descrição do vídeo. É só vocês clicarem neste link. Que serão redirecionados ao meu Instagram, tá bom? E a gente pode conversar com mais facilidade. Vocês podem me acompanhar mais de perto. E também queria pedir muito que vocês ajudassem se inscrevendo no meu canal pessoal com o boy. O link está fixado no primeiro comentário. Eu ficaria muito feliz. E muito grata se vocês pudessem dar essa força. E é isso, amados de Jesus. Agora podemos comentar. Bom, na parte anterior, vocês viram que rolou a lua de mel deles. Eles já tinham se casado. E assim, rolou. Gente, era de se esperar. Pelo menos pra mim já era de se esperar. Porque desde o casamento. Desde a briga lá na comemoração. Quando eles fizeram as pazes. Estava rolando um clima, uns olhares. Vocês entendem? Veio como se um estivesse aí pro outro. Não. Tinha clima. Tanto é que rolou a lua de mel deles. Só que dia seguinte, infelizmente, o Luke teve que ir pro Iraque. Era o dia da despedida dele naquele dia. Ele precisava ir embora junto com todos os outros. Pra guerra. Afinal de contas, ele precisava ir pra guerra. E a despedida foi super triste. Eu não me refiro só à despedida do Luke e da Cassie. Mas à despedida de todos os militares com seus familiares. A gente via familiares chorando, sabe? Porque pela incerteza de saber se a pessoa vai voltar viva, sabe? A gente olha pra uma pessoa que a gente ama e a gente fica tipo, Nossa, por favor. Por favor, Deus. Faça com que a pessoa volte viva. Porque não é um clima de paz. Estamos a falar de uma guerra, pessoal. Sempre tem feridos. Sempre tem mortos. E isso é difícil pros familiares. É difícil receber esse tipo de notícia. Mas tá bom, eles se despediram e tiveram que manter a farsa, ligações, chamadas, mensagens fofas. Porque eles, todos eles, principalmente eles que casaram há pouco tempo, estavam a ser monitorados. Pra evitar nem com que o casamento falso fosse levado adiante. Ou seja, pra eles terem a certeza que o casamento não era falso. Entendem? E foi isso, queridos. Ela fez uma música, em homenagem àqueles militares, uma música que fez muito sucesso. Inclusive, ela já estava ficando famosa por causa daquela música. E nesta parte em específico, a gente viu uma notícia triste. Porque a Kessler recebe uma ligação dizendo que o Luke foi ferido no combate. E ela ficou muito desesperada. E ela foi falar com a família do Luke. Já que o Luke tinha dito, olha, se aconteceu alguma coisa, fale com meu irmão, não sei o que. Ela foi falar, teve que contar que ela já era casada com o Luke, não sei o que. Só que, graças a Deus, o Luke estava vivo. Ele teve um ferimento que foi na perna. E ele precisava, né, fazer fisioterapia, tratamento e tudo mais. Pra ver se voltava a andar ou a correr como ele queria tanto. E o Luke acabou ficando bravo pelo fato dela ter avisado o pai. Queridos, se eu estivesse no lugar dela, eu também avisaria a família. Cara, ela não sabia o que tinha acontecido com ele. Se estava muito grave ou se não estava, ela não sabia, sabe? Então, ele estava com muito medo do pai. Porque o pai era polícia, polícia, ele disse polícia militar, parece. E o pai era muito honesto. Ou seja, se o pai descobrisse que o casamento dele era falso, o pai ia denunciar. Porque não é aquele tipo de pai que passa a mão na cabeça do filho. Ele ia denunciar, ele estava com muito medo do pai. E foi nesse momento também que a Cassie recebeu a notícia que o Frank estava morto. Cara, quando eu assisti o filme, essa foi uma das partes mais tristes, eu confesso. Porque o Frank era muito gente boa. Muito gente boa. E a Cassie ficou bastante abalada, porque ela era, ele, no caso, ela era um dos melhores amigos dela. E ela ficou muito triste. E a notícia de que ela deveria viver na mesma casa que o Luke, porque o Luke disse que eles deveriam viver juntos, deixou ela brava. Eu não entendi porquê. É como se estivesse a mexer no mundinho dela e ela não queria que ninguém mexesse no mundinho dela. Mas como o Luke mesmo disse, era para evitar que eles fossem presos. Porque ninguém podia desconfiar que o casamento era falso. Vocês entendem? Ninguém podia desconfiar. E acabou que isso aconteceu. Eles tiveram que viver juntos. Num primeiro momento foi horrível. Eles discutiram, não sei o que. Mas, se vocês forem prestar atenção, lá no finalzinho lá, eles começaram a se tornar amigos. A comerem tacos juntos. Papo daqui, papo de lá. Vocês entenderam isso? E ainda vai acontecer muita coisa, pessoal. Mas, provavelmente, a gente termina de postar essa história amanhã. Então, fiquem atentos às outras partes que eu vou postar. Vemos na próxima parte. E sem mais demora, sem mais anulação, eu vou desaparecer do nosso belíssimo ecrã. em 3, 2, 1, tchauzinho.